Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, com a Gabi também. Pessoal, hoje é um dia muito especial pra mim, que é o dia do meu aniversário. E vou levar vocês comigo no meu aniversário. Hoje é sexta-feira, mas vai ter uma festinha. Vai ser amanhã, no sábado. Mas eu convido todos vocês a passar o meu aniversário comigo. Tá bom? Vou levar todos vocês. Vou fazer de tudo para que vocês gostem, tá bom? E quero agradecer aos todos os meus inscritos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Tô indo agora nos preparativos do aniversário e vocês vão comigo, tá? Estamos aqui na rua, aqui nos apresentaram do aniversário. Bora lá, estamos vendo uma loja nova lá, vamos chegar lá dentro pra gente ver. A Gabi tá ali, faz tempo que a Gabi não aparece, tá ali, ó. Bora pra uma loja nova lá, chama Sapatomania. Bora pra Sapatomania! Aqui tem um... Olha que lindo, gente! É o casal. O casal de... Marequinha. Peguei aqui na loja nova, então vou chamar pra vocês. Tenta coisa linda aqui, gente. Olha os tênis, que lindo. Tem esses tênis lindos aqui, dos M2 de 49. Aqui tem uma banca linda de só sandálias. Estamos aqui agora, vendo aqui um negócio de pratinho, copo. Filmei! Mas... O pessoal tá aqui no café Outro dia por aqui Já estamos de manhã aqui Ninguém deu direito, mas tudo bem Bora mostrar o café O pessoal já levantou Estamos tomando café Temos aqui panetone Bolo de fubá com ninho Que a Mayara fez Coalhada que veio do sítio Olha que coalhada linda A minha sobrinha Mayara que faz Bolo de fubá com goiabada Acho que é aquecido Café O pessoal já tá na piscina Gabi Mayara Volto já com vocês Vamos sair pra uma caminhadinha Agora, matinal Porque nós somos Fitch E caminhadinha Na natureza E a minha irmã tá vindo lá atrás Olha ela Simbora Mônica tá aí Tá vindo correndo aí a Mônica Bora pra uma corridinha Aquele trotinho Aquele trotinho Chico Trotinho chiquinho Gente, a natureza é tudo de bom Minha irmã Correndo lá Filha, eu tô voltando Aqui uma piscinha de Uma pista de card E aqui, pessoal, onde a gente tá Estamos aqui no meu aniversário Então, pessoal A cidade que eu moro A varé interior de São Paulo É cercada por uma represa linda Aí Mais tarde eu vou estar mostrando pra vocês Essa represa Aqui, ó A varé Melhor represa Aí eu tô voltando pra casa agora Que eu tenho que Fazer umas coisas lá Tenho que Fazer Almoço, né, pessoal Ainda vai chegar mais gente Aí logo mais na tarde Tira bolo Essas coisas E eu mostro pra vocês Olha, me deparei com essas plantinhas Lindas, pessoal Olha Muito lindas essas plantinhas Logo na porta Que tem pezinho Muito longe É muito longe Eu voltei Ela correu Eu fiquei sozinha Olha aqui, gente Aqui tem um monte de manga espada Da Bitali Maiara E a... Eu ouvi falar Não tive tempo Nem da primeira presença Churrasqueira Seja boa, viu Trabalha direitinho Gabi Gabi cuidando das duas menininhas Não, você bate Agora você vai Meu Deus Fico, meu Deus Fico, meu Deus Fico, meu Deus Fico, meu Deus Você bate vai Vou pôr nesse copo É segura É segura É, mamãe É Que delícia Ah, que delícia O que é segura O meu é o... Não, o dedo não é meu Não É o maior Delícia Tem em mim todo dia Ah, é uma delícia É o maior A delícia Arma, meu Deus Eu quero catar com ela Primeiro, isso Amém É o gole É o gole É o gole O meu É o gole É o gole É o gole É o gole Mas o mais negro É o do sabonete Mas o que você quer Ah, sabonete O que é que eu sei Que delagado Eu não sei o papo Tem quando eu não sei O que é que eu sei Gostei, né Gostei Gostou bem. Gostou. E ela se maravilhosa. E ela ganha todo ano mesmo, né? Eu dou também pra ela. Cheiroso. E eu, quando eu dou presente, vai da Natura. Esse aí foi o quê? Esse é... Ah, que delícia. Encanto. Quem que deu esse? Eu não conheci. É cheiroso. Ai, que delícia. Deixa eu ver. Ai, que delícia. Olha. Quantos tem, sim? Quatro. 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 Esse é o da Vera. Viu, gente? Quando tiver aniversário, faça festa. Ai, que linda. Que churde. Amei. Ah, isso aqui vai ser pra Brasília. Estou guardando a sopinha nova pra vir pra lá. A verba, essas coisas, não tinha ver um pincel. Daí ela falou assim. Aí tinha uma outra cor feia lá. Ela falou que pode ser branca, melhor a branca. Bem na fita. Esse é o sabonete. Esse é o sabonete todo dia. É, todo dia também. Olha. É, agora vermelho. Tudo que é vermelho. Tudo que é vermelho. Tudo que é vermelho. Amei. Nossa. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Cimentando com um galinho de limonada. É, assim não perigo. Caraca, senhor. Muito bom o limonadinho do Henricha. Muito saboroso, com bastante limão. Muito saboroso, com bastante limão. Hum. Hum! Não lembra? Hum! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E os caras, os homens jogando vôlei. Ai que delícia! O pessoal está lá com mais soros, lá eu estou aqui afeitando almoço. Já fiz a salada de reforço, com manga e buco e cebola. Estou fazendo o macarrão, a Vera já está fazendo o... A Vera está fazendo o arroz, já fiz o feijão, e hoje a gente não vai ter que comer feijão. E daqui a pouco o pessoal vai almoçar. Daí eu mostro para vocês. Olha que panquete, panquete parece que é natal. Parece que é natal. Vem aqui ó, mas é natal. Oi! Finaio da festa. O que é isso? O que é isso?